Um projeto de lei que instituiu o Dia Municipal de Conscientização sobre a Maconha Medicinal foi tema de debate durante reunião plenária da Câmara do Recife. A vereadora Elaine Cristina subiu à tribuna para defender a proposição de autoria dela. Sendo uma mulher negra e periférica, encontrei inúmeros desafios em minha jornada na defesa dos direitos do meu filho Pedro, sobretudo no acesso à saúde, sendo o impacto positivo que a medicina da maconha trouxe para a vida de Pedro e tenho trazido para a vida de muitos brasileiros. Por isso, junto com minha equipe, propusemos esse PL tão importante para o reconhecimento do poder medicinal que a maconha exerce na garantia da qualidade de vida das pessoas. Mais uma vez, eu convido os vereadores e vereadoras a conhecer os benefícios que a maconha traz. Não é só o CBD que ela tem. Ela tem o CBD, ela tem o THC, ela tem o CBD-A, o THC-A. Inúmeros componentes que atuam no organismo. Para quem não sabe, nós somos receptores de cannabis, de maconha, como queiram chamar. Existem no leite materno também, para vocês que não sabem. Por isso que eu falto a importância de a gente falar com médicos prescritores, médicos cientistas que estudam. Cannabis é só um nome científico. O CBD, que quando eu conheci a primeira vez, é só um dos componentes. Só basta você ampliar e é necessário que todo mundo conheça, porque a gente está avançando. De 2015 para cá, a gente já deu bastante espaço. Saímos dos pós-critos para o prescrito. Hoje, qualquer médico que quiser prescrever, pode prescrever. Só basta conhecer. Estou trazendo aqui os benefícios que a maconha medicinal traz para a vida de quem usa. E a gente vai trazer isso de novo à discussão. Os vereadores Ivan Moraes, Rinaldo Júnior e Luiz Eustáquio expressaram opiniões sobre a proposta no tempo de apartes. O projeto foi retirado de pauta a pedido da autora e deve voltar a ser discutido em outra reunião.